E aí o Flavito aqui, a galera de água delta aqui, o Adão Davi Preparando, vai comer com o Adão, prepara gente, prepara pela foto O Colabico Ele vai fazer uma das planasão de ab Torbucci É tudo bemando que還有 aqui no verde É ele, tira e pira Estou preparando, estou preparando! E aí galera, o bicho que está cheio de parapente e termal Vamos embora! E aí galera, freio logo! Olha a Giovanna, vai lá na frente lá! . . . . . . . . . E aí meu futebol, mais uma vez aqui, vamos ver mais. Verdade, mais. Obrigado. Vitor, Vitor, Vitor. Vitor, Vitor. Vitor, Vitor, Vitor. Vitor, Vitor, Vitor. Vitor, Vitor. Vitor, Vitor. Vitor, Vitor, Vitor. Vitor, Vitor, Vitor. Vitor, Vitor, Vitor. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal